Luz Verde, começa mais uma etapa aí do SP Centro pessoal, pessoal contornando a pista Suzuka, cotovelinho ali apertado, um já rodou, já ficou para trás ali, lugar difícil, pneu frio do kart ainda é complicado, pessoal contornando aí a ponte, o João na liderança seguido do Niva, trazendo o Kellner ali na cola, Rafael, Gregório, pessoal tudo apertado ali, disputa sadia, Zamora, está trazendo atrás dele o André, o João na frente, o João está liderando, aí nosso amigo Keco, convidado para participar dessa etapa da SP Centro, segue a disputa, João em primeiro, Nivaldo, nosso amigo Nivaldo em segundo, o Kellner em terceiro, ou seja, sendo ali pressionado pelo Rafael, dando um toquinho na traseira, trazendo a galera ali contornando a turma da ponte, o Keco já encostou ali tentando outra passagem, enquanto isso o João vai abrindo, o kart rendendo melhor, por último ali nosso amigo que foi convidado a participar, tentando devagar, não conhece a pista, subidinha aqui ela vai pegando um pouco de terra, só a pistinha travada, chata, o Keco ganha uma posição na subida da ponte, aí pegando posições ali, primeiro pelotão aí, sete karts, oito karts aí colado, Liva, Kellner, Zamora passando atrás, vai lá lá atrás, chegou em segundo na penúltima prova, última prova, largando lá de trás, o Kellner, que a roda no cotovelinho ali sozinho, na subida da ponte, caindo para as últimas posições aí, enquanto isso, nosso amigo João vai abrindo, João e o Vine, que lidera, se não me engano, lidera o Champs, nosso amigo Nivaldo, trazendo a prova aí, galera, a liderança nosso amigo aí, Nivaldo, trazendo o Gregório, Rafael, o André, Zamora e o Keco atrás, lambeando, lambeando, Matheus atrás também, tem problema com seu kart, mais uma vez, desanimando aí nosso amigo piloto, infelizmente, e agora uma corrida tranquila, sem incidentes, pessoal aproveitando aí, finalzinho de tarde do domingo, uma corrida de kart, que é muito gostoso, segue descendo a ponte aí, galera, o André, o André, o Zamora atrás dele na cola, lambeando, lambeando, tentando uma brecha aí, contrapassagem, consegue os três, o André, o Zamora e o Keco, o kart do Keco também andando muito, o kart número 20, desempenho bom, segue a galera aí, o Pelotão Principal, Liva, Gregório, João, Rafa, Deus, ele foi ultrapassado pelo nosso amigo Keco, o kart dele também não, bem melhor que o nosso aí, ainda temos muitas diferenças de um kart outro, não temos igualdade nos equipamentos aí, diferenciam, não são os pilotos que sempre, né, com habilidades e sim os karts, torcer para a galera estar melhorando esses karts para gente aí, para a gente aí, para a gente ficar mais atrativo, hein, mais disputado, e segue aí, aí, o Keco, já passou, o André também, já está, com o tempo aí sem correr, está com sangue meus olhos, meus olhos, meus olhos, meus olhos, cara, tá animal na corrida, ele tá pelo SP Centro, esse aqui de Suzuka, o Revaldo trazendo a galera atrás dele, o Revaldo trazendo o Gregório, João, o Revaldo, João Gregório, o Rafa vindo lá atrás, esperando a brecha da galera aí para estar chegando e ultrapassando, nessa etapa a gente escolheu essa parte, esse ângulo de filmagem, devido aos muitos problemas que poderiam ocasionar nesse putovelinho, onde está subindo a nossa luta ali agora, o Keco, como passou o Keanu agora, devido a essa, essa parte aí, para estar registrando os incidentes, graças a Deus não teve nenhuma reclamação dos pilotos aí até agora, vão ser rodadas solitárias dos pilotos, a zona não vai perder muitas posições aí da galera, segue a disputa, a cor do sol, vai ficando escuro, e aí já vão acendendo aí as luzes do próprio mundo do Cartier-Zê, localizado na cidade de Agudos, interior de São Paulo, de Agudos e cidade de Bauru, uma pista aí, em vários formatos traçados, não sei se é 12 ou 13 traçados, não me recordo agora, os traçados que a gente vai dizer, vai se brincar, cada vez que a gente vai correr, é um passado diferente, mudando aí as emoções, os produtos, cada um tem uma habilidade, uma é melhor na pista, uma é melhor na outra, é do gosto, também do equipamento tá bom no dia, hein? o pessoal vai abrir o caminho, o pessoal vai abrir o caminho, o pessoal vai abrir o caminho na galera, hein? ... os amourinhos, conseguiu passar o André, tá na frente do André, conseguiu ali na ferrola, no todo vejinho da escuta na ponte, aproveitou pra jogar o kart do lado e fazer a outra passagem, segue a galera todo engamentado, todo o perto do outro aí, Gregório, Rafa Nivaldo ficando pra trás Trazendo o Matheus Aí nosso amigo Keco Zamorico 77 Keller dinâmico André Tornando aí Chegar na curva da Retrobox Tá aqui porque Ele tá me dando muito devido A rodada que ele teve aí Foi com as últimas posições e chegando na galera Fácil Lamento aí Tendo sobra de eficiência Potência Tá encostando aí nos Amor O Keller Canal pra passagem O Geco descendo aí A curva da ponte Pessoal contornando Passando Nivaldo Cargo favorável Não muito quente E frio Na zoada O barataca do carto O pessoal gosta Pode tá sol, pode tá chuva Frio, calor Importa O importante é correr Sentar no cartinho Olha a boneca Olha a boneca Como De nosso amigo Baracinho Brássaro Pega a disputa aí O Keller pressionando Os Amor Coladinho Coladinho Subida Interessando o visual O Keller jogando por fora Os Amor defendendo ele por dentro Tendo uns toques aí de corrida Por enquanto Tá bonito Subindo na ponte Securando aí a posição da Moura O Geco na frente dele Abria Conseguindo postar de novo Veio o Geco Agora na frente da Moura Isso aí pessoal Vamos ficar atentos aí galera Pro Comecinho do ano que vem Quem quiser Que estiver interessado Em participar do campeonato Com a gente aí Fique ligadinho Na página do CartZ Onde serão colocadas aí Algumas informações Dos campeonatos Que existem no CartZ Quem tiver interesse O Keller contornando aí Tendo lidar pela posição Com o Zamora Então voltando aí pessoal A gente tem interesse Participar de campeonatos Com a gente Entre em contato Pelo CartZ Pode fazer pergunta Se tiver pela página lá Que o pessoal Acesse aí Visualiza E vai responder Pra vocês aí Mas sou o final do ano Agora estamos lá No meio do ano aí Tem muita disputa Pra frente É isso aí O que importa é A velocidade Correr limpo Sem atrapalhar ninguém Sem causar risco Pra ninguém aí É o Keller jogando do lado Os Amoros tentando defender Sem a disputa Aquela posição O Keller perdeu um pouquinho De contato O fiscal atravessando a pista Ali pra arrumar os pneus Que o pessoal Deu um Leve toque Opa O pessoal passou reto Ali Na disputa Então Quebrou o kart Do João Parecendo aí Que O furto Entendeu O furto Entendeu Informar a produção Aqui E Informações Diretamente Dos box Da equipe Ferrari Preparado aí Para a troca Do seu kart Agora está No pit stop Fazendo a troca Ele que estava liderando a corrida Com O seu kart da Ferrari O John Irvine Dependendo aí Agora da Trabalho da equipe Ferrari Para volta Para o piloto da troca Opa O Keller Subiu ali na terra Já teve incidentes Com o Zamora Jogamos o Zamora Para fora da pista Fazendo ele rodar Perdendo em duas posições Uma atitude aí Que cabia de punição Atitude aí Atitude Desportiva Outrapassagem Forçada Como eu falei De punição Isso Informações aqui Diretamente Do nosso ponto eletrônico É Vimos aqui O replay Do fato Da ultrapassagem Faltosa Que ocasionará Para o piloto Agora é Kellner Rick Paul Fui Uma divertência Pelo fato Ocorrendo com o piloto Do Alessandro Gamora Gamora Está com o kart número 6 Parece Não está rendendo bem Também O kart Baixo rendimento De motor Parece bom De curva De reta Percebe que Os pilotos Se aproximam Muito rápido Do Do piloto Alessandro Gamora Da cidade de Agulhos É Segue a disputa Galera Segue a disputa A corrida Por limpa Do limpa Sem aí Problemas De reclamação Para a galera O André O João já voltou Para a prova Segue na liderança Devido a regra Do kartodomo Quando ocasiona A quebra Do kart Sem a culpa Do piloto O piloto pode estar Liderando Vai voltar Na mesma posição Do que Para o campeonato Para analisar Não é muito viável Não é muito bom Porque Nas corridas automobilísticas Que a gente assiste Para a televisão Quando ocasiona Quebra de um carro O piloto Normalmente Vai perder posições Isso é fato Tem que ir por boxe Para a sua equipe Consertar Esse defeito Do carro Essa quebra do carro Então A gente pede até Para o pessoal Reverse Esse conceito Da kartodomo Para estar aplicando Isso no campeonato Nosso Que fica Mais equilibrado Mais justo A quebra do kart Que não vai perder A posição De acordo Com o tempo Que ele levar Para passar Em contra o kart Fica a dica Aí galera Vamos seguir A prova Vamos verificar O tempo Agora 15 minutos De corrida Essa tarde De domingo Temperatura Baixando Temperatura Agora Na casa Dos 19 graus O sol Já foi embora A noite Está chegando Com ela Friozinho Gostoso Tomar um banho Deitar na cobertura Dona onça Quem não tem Dona onça A gente arrumar Isso aí galera Pessoal correndo De kart Opa Está acontecendo Que o nosso amigo Vem cortando A grama Ele está Está andando forte O amigo Matheus Está bravo Claro que o equipamento Aqui no reino Estou forçando para andar Mas o equipamento Não responde Não responde Esse é o nosso amigo De qualidade Zamora Fazendo atrás dele O André Segue na disputa Amor André Cleber Linaldi Nossa amiga Cleber Linaldi Ela ficou um tempo Sem correr Nossa amiga Convidada Deu de frente Com os pneus Um piloto Estava acostumado A correr Na toca da coruja Disse que corria Lá Está faltando Há muito tempo Há muito tempo Para o piloto Não exercitar A arte de pilotar Está tendo Um pouco de dificuldade Para acompanhar Os demais pilotos No campeonato SPC Opa Mais um corta Grama Lá do Kellner Buscar a terra Lá longe Nosso amigo Kellner Descendo Aí Descendo Deu de cuidado E Eco Romes O kart Quebrado Continua lá Fora da pista O pessoal Recolheu ainda De vida de segurança Não Não necessitando Do safety car Não Não temos Safety car Aqui na Kart Z Descendo Ebregoro Rafael Para não se aproximar Liva Matheus Tentando Recuperar as posições O outro Faz a bola Deu mais espalhada O André Quase Trapassou os Amores Vamos ter dificuldade Para segurar O kart Pneu ruim Kart 6 Com pneu ruim Não é de hoje Não é de hoje Alguns kart Representa Um desgaste Que precisa Seguir de pneus A gente faz o que pode O equipamento Tinha nos dados Tenta tirar água Da pedra Galera A gente tem habilidade De mostrar Dependente do equipamento Mas muitas vezes Não tem como Esquenta Segue a galera Descendo os Amor Tá vendo Três dele O André Da equipe Ferrari Perdendo um pouquinho De contato O João liderando Fazendo atrás dele Gregório Rafael na cola Deles ali Gregório colado No João Tá colado 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 Mesmo O João Com kart 21 Agora Gregório com 18 São kart Que estão rendendo bem Segue a disputa O André Na cola Dos Amor Tentando ultrapassar O Amor Defendendo a posição Duas ultrapassagens Defendendo bem Jogando limpo Os dois pilotos Descendo de novo O líder da prova O João Trazendo o Gregório O Rafael Perdeu um pouquinho De contato Os dois Vão abrindo O Rafael Tornando uma corrida Sem muitas emoções Na passagem Opa Uma rodada Quase de uma rodada Na subida da ponte Nosso amigo convidado Nosso amigo Daniel Isso mesmo Bateu novamente De pneu Se assustou Com os kart Foi abrir E abriu Em cima Do pneu Jesus Ai De coração Vai ter saído Com o peito Dolorido Vamos bater Voltando Devagar Seguindo Daniel Daniel Cadamuro Cadamuro Que vier na frente Ele quer entrar Essa foi boa Ai Criei agora Daniel Cadamuro Cadamuro Quem entrar Pô galera É A gente se diverte Corre e se diverte Faz parte A alegria Faz parte Do esporte Temos que Ser alegre Todo dia Galera Uma graça De Deus Segue a disputa Lembrando Mais uma vez Para a galera Infelizmente Tem piloto Que ainda não Acertou Nenhuma Etapa Da filmagem Tem piloto Que não pagou Nenhuma Das 5 Etapas Porque É um valor Visório 5 reais Não compra Nem um pastel Hoje em dia 5 reais De cada piloto É fácil Para pagar A parte da edição Quem conhece A edição De vídeo Não é fácil Editar vídeo Estou filmando Editando Colocando a narração Que eu estou correndo Agora Nessa coisa Também Então Fica a dica Aí galera Por favor Vamos acertar A próxima etapa Para quem não acertou Estou falando No vídeo Agora Porque Eu acho que Tanto faz Tanto fez Não quer Querem acertar Ou esquece De acertar Então a galera Então vamos fazer O próximo etapa Vamos fazer o seguinte Galera Aproveitar que a corrida Está tranquila Como fizeram Nossos amigos O Matheus O João E o André De mensuais paulistas Descontaram Na hora do pagamento Conversaram lá Com a Ana Paula Cobra Cinco reais A mais Meu Desconta Dos Amor Então vamos começar A fazer isso aí Próxima etapa Galera Não precisa trazer o dinheiro Vou descontar Lá na hora do pagamento Do 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 Beleza Vocês deixam No comentário Que estão cientes Do 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 Assim Quem Tem Pilos que não tiver pago Nenhuma etapa Também vamos estar Descontando Na galera Beleza É só contar Quantas etapas Vamos ter pra frente A sexta etapa Você não pagou nada Beleza 35 reais a mais Pra você pagar Se você preferir Trazer dinheiro Pode trazer Ou descontrar Do cartão Fica A critério Da galera Se o pessoal Não quiser Beleza Não filme Não edito mais Converso Com o Kellner E resolve Mas um abraço Vamos seguir Para a corrida Galera O mais importante Do que a filmagem Segue a Isa Moura Na cordeira O André Babando 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 Deixa eu passar As amorinhas Não Negativo Negativo E é isso aí Lembrando Que na corrida De sábado Pessoal Não filmei Que o Kellner Teve uma conversa Comigo aí Para não filmar Mas beleza Vamos torcer Para a próxima etapa Para filmar Nossos amigos Andando muito forte Sabendo que o Teodesan Está arrebentando Na corrida de sábado SP Centro-Oeste Teodesan Andando muito forte Galera Forte candidato É o título Liderando aí Com sobras A gente é um cara Muito gente boa E correr livre Além de tudo Então aí pessoal 23 minutos De corrida Restando aproximadamente 7 minutos 6, 7 minutos De restante De prova Não temos aí Muitas mudanças Nas colocações Esse é nosso amigo Queco Queco Goss Amigo Matheus O Rafa O Zamora O André Nosso amigo Daniel Cadamuro O João Líder Gregório E o Rafa Rafa encostou agora Os três líderes Muito colados Chega a informação Aqui Que Nosso amigo Matheus Abandonou Abandonou Na 26ª volta Por incompatibilidade De equipamento O equipamento Não ajuda O nosso amigo Piloto Ele resolveu Não passar nervoso Correndo E desistir Da prova Esse é o Cleber Rinaldi O paciente branco Da preta Tentando Recuperar Algumas posições Cleber Com cart Número 4 Seguido Do Daniel Número 25 Que é o Último colocado O Daniel Cadamuro Lembrando Pessoal Daniel Cadamuro Cadamuro Que ele vem na frente Que dá uma chapada É galera Não é mole não A Usamura Trazendo O André Atrás dele No kart Possível Mandando O Cleber Para dar Uma volta Nele Subindo E forte O André Perdendo um pouco De contato Com o Zamora Subindo Na ponte A nossa amigo Pelner Aerodinâmico Com seus modelos Aerodinâmicos De pilotagem Ganhando Alguns mili 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 Segundo É isso aí A nossa amigo Queco Amante da velocidade A gente boa Opa Espalhou um pouquinho Ali o Queco Descendo aí Os Amor Atrás dele O André Colou agora O André Tentando aí Sair forte Para chegar na reta Com condições De ultrapassagem O Livaldo Descendo a ponte Aproximando o Livaldo Ali o Kleber E o Daniel Cadamuro É isso aí Galera Corrêa solitária Com a nossa Liga Com ninguém Pela frente Ninguém atrás Assim vai Abriu muito Os Amor Até atrás dele Equipamento Do Kart 6 Do Kart 6 O 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 Kart 7 Perdeu muito Contato Com o Queco Descendo aí Nos Amigos Liva Kleber Bombado Linar O mestre Da academia Na defera É o dono Do Popatemp Descendo aí O Queco O Bênina Ponte O Zamora O André Na Fala Dele Tentando Atrapassar Por dentro Por fora Não vai O Zamora Defendendo A única briga Boa da corrida Por enquanto Valendo posições Outra briga Começa a acontecer Agora Livaldo Com o Kleber Não Nivaldo Com Wesley Desculpa Estou me confundindo Aqui Também Chega Informação Que Não O Kleber Não abandonou Não É a disputa Do Nivaldo Com Wesley O Wesley Tentando Passar O Nivaldo De qualquer maneira Subindo na ponte Os dois Agora Galera Nivaldo Defendendo O Wesley Babando Na Na Cora Do Niva Trazendo o O André Com o Cartimiro Doze Kleber Com o Quatro Daniel Cadamuro Com o 25 E por último Está o Matheus Que abandonou A corrida Segue aí O André Tentando Passar Os Amor Sem sucessos Tentando Defender Sem jogar Sujo Virou Tô Jogando Linho Parabéns Aí O André Nossos amigos De Lençóis Paulista Cidade Vizinha Feita De Agudos Onde Fica Localizado O Cartizê A Rodovia Marechal Rondon Foi galera Chega ao final De mais uma etapa É só recolher Os carrinhos Vamos atualizar As Colocações Pessoal Primeiro Colocado João Segundo Gregório Terceiro Rafael Quarto Nosso amigo Livaldo O quinto O colocado Wesley Sexto Kellner Sétimo Cleiton Oitavos Amora Bono André